O sol é belo É a resistência melancólica da alegria Sei que são necessários os urubus e a dor do mundo Tudo isso eu sei, 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 mas sei Que nem a tristeza sufocante em nenhum instante Desfez o meu amor Sei que são necessários os urubus e a dor do mundo Tudo isso eu sei, 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 mas sei Que nem a tristeza sufocante em nenhum instante Desfez o meu amor Desfez o meu amor Quando te vejo, revejo o meu desejo E o meu carinho só não reflete no espelho Se a minha dor eu não guardo em segredo O meu amor eu quero que vejam como eu vejo Sei que são necessários os urubus e a dor do mundo Tudo isso eu sei, 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 mas sei Que nem a tristeza sufocante em nenhum instante Desfez o meu amor Sei que são necessários os urubus e a dor do mundo Tudo isso eu sei, 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 mas sei Que nem a tristeza sufocante em nenhum instante Desfez o meu amor Sei que são necessários os urubus e a dor do mundo Tudo isso eu sei, 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 mas sei Que nem a tristeza sufocante em nenhum instante Desfez o meu amor Sei que são necessários os urubus e a dor do mundo Tudo isso eu sei, 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 mas sei Que nem a tristeza sufocante em nenhum instante Desfez o meu amor Desfez o meu amor Desfez o meu amor